E pra você que está acompanhando o Sobral na Mídia em todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho da audiência. Meus amigos, a imagem que você está vendo no nosso telão aqui do Sobral na Mídia é de um vereador da Câmara Municipal da cidade de Meruoca, na zona norte do estado do Ceará. A gente vem recebendo constantes reclamações, denúncias sobre a saúde pública lá da cidade de Meruoca, a situação precária no transporte escolar lá da cidade de Meruoca. Na verdade, são muitas reclamações, muitas denúncias que a gente tem conhecimento e a gente está tornando público através aqui da nossa plataforma do Sobral na Mídia. Sempre, evidentemente, deixando o espaço aberto para o prefeito da cidade de Meruoca, as autoridades, Secretaria da Saúde lá do município de Meruoca, as denúncias. Ontem, o vereador de oposição, Mardonio Cavalcante, ele esteve aqui na nossa programação falando sobre possíveis, sobre indícios de corrupção lá na prefeitura da cidade de Meruoca, na zona norte do estado do Ceará. E a gente trabalha de forma transparente, sempre deixando o espaço aberto aqui para os citados, aqui dentro da nossa programação do Sobral na Mídia. Mais um fato que chamou a atenção, esse fato chamou a atenção exatamente de uma tribuna que foi feita de um vereador aliado ao prefeito lá da cidade de Meruoca. Esse vereador aí é o Matheus Rodrigues, lá da cidade de Meruoca. Meus amigos, o vereador, ele, na tribuna, relatou que o prefeito da cidade de Meruoca teve uma atitude de moleque e, sobretudo, perseguidor. Esse vereador aí, ele é exatamente da base do prefeito lá da cidade de Meruoca, na zona norte do estado do Ceará. E ele foi mais além, o vereador, ok? O vereador mais grave foi que o vereador disse que o prefeito gostava de vereador vagabundo do tipo que cobrava 30 mil para aderir ao grupo e mais 30 mil para votar na eleição da presidência da Câmara, ok? Ele também disse, esse vereador aí, tá certo? A gente vai colocar o áudio dele, a gente vai colocar a imagem dele. Ele falou também que a população da cidade de Meruoca tem que tomar conhecimento de muitas coisas que vêm acontecendo lá na cidade de Meruoca. Meu Deus do céu, gente, olha, a gente vai colocar o depoimento aí do vereador, ele utilizou a tribuna da Câmara Municipal lá da cidade de Meruoca e falou exatamente o seguinte. Vamos acompanhar, coloca em tela cheia, produção, o depoimento aí do vereador Matheus Rodrigues, aliado ao chefe do executivo lá da cidade de Meruoca. Essas imagens, a nossa equipe conseguiu captar exatamente do poder legislativo, da TV Câmara da cidade de Meruoca. Roda a matéria aí, deixa o vereador falar, é ele que falou, vamos ouvir. Eu queria aqui dizer que essa minha ausência ela foi motivada por questão de saúde e no âmbito político todo mundo começou a jogar de certa forma sujo. Quando falou-se em eleição, a gente estava ainda pensando em terminar o mandato e as pessoas preocupadas em eleição. E aí eu queria lamentar as atitudes do prefeito Herto, atitudes dessas, vereador Zé Maria, de perseguição à minha pessoa. E aqui eu queria citar o Herto porque ele é o prefeito, mas acredito que sejam algumas pessoas do grupo, eu conheço ainda o Herto como pessoa. Não acredito que essa perseguição tenha vindo partido dele, mas eu tenho sido perseguido, mesmo afastado, tenho sido caçado e perseguido pelo grupo que eu estava fazendo parte. Isso é muito lamentável, assim como estão fazendo com o nosso amigo Ademar, queria aqui me solidarizar com o Ademar e dizer que é uma falta de respeito no que estão fazendo com o Ademar. O próprio grupo querendo perseguir o vereador para caçar e tomar o mandato do vereador do grupo. Isso aqui chega a dar nojo. É tanto que se eu tirar uma licença, eu tiro de cabeça erguida, porque eu fui cortado, na verdade, por conversas de rua e o prefeito andava com o vereador nas casas do São Francisco, dizendo que eu tinha me vendido. Eu queria dizer, prefeito, se você está acostumado com o vereador vagabundo, eu não sou desse tipo de vereador, não. Eu não lhe pedi 30 mil reais para lhe apoiar quando eu era do outro lado, muito menos pedi 30 mil reais para votar no presidente da Câmara que o senhor queria. Eu não sou esse vereador, não. Então, se você está acostumado com esse tipo de vereador, abre os seus olhos para quem está do seu lado e você está afastando muitas pessoas boas que podiam lhe ajudar por não filtrar o que você escuta. E estou falando aqui de peito aberto nessa tribuna porque eu não tenho medo de nada nem de ninguém e sei que essa perseguição aí não vão ganhar nada com isso. Eu não tenho uma noite de sono a menos. Ah, mas o que conversaram na rua, o que conversa na rua é outra situação. Se você for um homem de verdade, você senta e conversa e pergunta e esclarece. Bastava ter feito isso. Mateus, escutei tal, 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 tal. Eu ia lhe dizer se é verdade ou não. E não tomar atitudes isoladas, sem me ligar, sem me perguntar, sem conversar comigo. Isso chega a ser atitude de moleque, atitude de pessoa que não tem caráter. E quando eu comecei a discordar, quando eu comecei a ver que tem muita coisa que a população precisa saber, tem muita, muita coisa que a população precisa saber que está fora do que a mídia tem postado, Maurício. E quando eu comecei a não concordar com tudo, comecei a me posicionar, as pessoas começaram a me perseguir. Porque eles querem pessoas que estejam próximas para poder manipular. Poder manipular o voto, poder manipular a escolha, poder manipular as cadeiras, poder manipular em qual partido você vai se filiar para poder fazer o jogo de cadeiras do interesse deles. E eu não sou a favor disso. É por isso que eu prefiro se afastar e cuidar da minha saúde, do que ficar nesse meio, nesse meio de pessoas que lhe perseguem quando você não concorda. Mas eu queria dizer também, prefeito, que Deus é justo. E se você, aí mais, o vereador ou grupo, pessoas vagabundas, prefere perseguir um cidadão, porque eu sou um cidadão, escolha sua. E Deus é justo, Ele está vendo, Ele sabe de todas as coisas. Não vou estar aqui para estar rebatendo as suas ações, nem lhe perseguindo. Ah, e não é você, é seu grupo, você é o cabeça. Por isso que a mensagem está sendo dirigida a você. E eu vou fazer questão da população de Meroca ter conhecimento do que tem acontecido no município de Meroca, do que está fora da mídia, das coisas que... das sujeiras e imundistas que são feitas. e que não está escancarada aí para... Ok, está aí, portanto, a tribuna, certo? É do vereador Matheus Rodrigues. Ele dizendo que a população tem que saber das sujeiras, das imundices que está acontecendo, que está rolando. É o vereador que está dizendo. Esse vereador é aliado, ele... Não sei se ele ainda faz parte ou vai fazer parte. Ele diz que quando fazia parte do grupo aliado ao prefeito da cidade de Meroca... Olha que situação, viu, pessoal? Ele está dizendo que a população tem que tomar conhecimento das imundices e também das sujeiras que vem acontecendo lá no município de Meroca. É o próprio vereador ligado ao prefeito da cidade de Meroca. Certo? Gostaria até de convidar aqui o vereador Matheus Rodrigues para uma entrevista aqui com a gente. Se realmente ele vai mostrar para a população de Meroca que tipo de sujeira, que tipo de imundice está acontecendo lá na cidade de Meroca. Gente, deixa o espaço aberto aqui para o Matheus Rodrigues, vereador da Câmara Municipal da cidade de Meroca, que usou a tribuna da Câmara Municipal exatamente para desabafar. Dizendo que está sendo perseguido pelo grupo político do prefeito da cidade de Meroca. Mas ele vai diretamente ao cabeça, ele vai diretamente para o prefeito. Dizendo que o prefeito teve uma atitude até de moleque. Ok? Mas o grande detalhe é que a população realmente precisa saber o que está acontecendo. O vereador de oposição, Mardoni Cavalcante, ele fez algumas denúncias de possíveis indícios de corrupção na prefeitura da cidade de Meroca. Inclusive, já tem denúncias junto ao Ministério Público Estadual. E agora vem o vereador de situação usando a tribuna da Câmara exatamente para dizer que a população tem que tomar conhecimento, a mídia não fala, a mídia não fala, também a gente entende perfeitamente a situação lá da cidade de Meroca. Mais uma vez, espaço aberto para o prefeito da cidade de Meroca. São muitas reclamações, denúncias. E todas as informações que a gente tem mostrado aqui são informações com base. A gente mostra com base. Por exemplo, a situação do hospital, situação do ginásio, do estádio municipal, do transporte escolar. E agora, para variar, o vereador utiliza a tribuna e diz que a população precisa saber das sujeiras, das imundícias que vem acontecendo lá na gestão do senhor Herton, que é prefeito da cidade de Meroca. Será que o vereador realmente vai ter coragem de denunciar essas sujeiras? E quais são essas sujeiras? A população precisa tomar conhecimento. A população precisa tomar conhecimento. Portanto, está aí a informação que a gente está passando. Mais uma vez, espaço aberto para o chefe do executivo da cidade de Meroca. O que ele tem a dizer em relação ao depoimento do vereador, que tipo de sujeira é essa, que tipo de imundícias é essa. é na cidade de Meroca, viu, pessoal? Esse aí era ou é da situação. Aliado ao prefeito da cidade de Meroca, que agora, no seu depoimento, disse que a população tem que tomar conhecimento da sujeira que vem acontecendo na cidade de Meroca. Espaço aberto aqui para o prefeito falar realmente se tem alguma sujeira. O que é que está acontecendo? A gente sabe que a saúde não anda muito boa, não. Lá na cidade de Meroca tem denúncias de institutos com contratos milionários. Ok? Tudo está sendo apurado. Inclusive, a Procap já esteve na Meroca realizando diligências e a gente está aguardando o resultado exatamente dessa diligência feita pela Procap, de denúncias que foram feitas por parte de três vereadores de oposição. E agora, o vereador de situação, o vereador da base do prefeito, usa a tribuna para dizer que a população tem que tomar conhecimento do que está acontecendo, das sujeiras, das imudícias lá na cidade de Meroca. E situação, né, meus amigos? Que situação complicada. Você está acompanhando o Sobral na Mídia, um canal aberto para a sua informação. Acesse sobralnamídia.com.br O compromisso com a verdade.